Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre fenômeno de Renault. Eu sou Adriana Kakiase, para a ReumatoScience. A avaliação clínica do fenômeno de Renault vai combinar uma anamnese detalhada com um exame físico cuidadoso e exames complementares. Vamos falar sobre anamnese. É crucial investigar o histórico de intolerância ao frio, a natureza da descoloração digital. Vamos falar sobre isso? As alterações de cor típicas do fenômeno de Renault incluem a palidez, devido à vasoconstrição ou oclusão das arterílias pré-capilares, a cianose, que é resultado da desoxigenação do sangue sequestrado após a vasoconstrição ou oclusão das vênulas pós-capilares, e a hiperemia pós-isquênica. Quais são as implicações diagnósticas dessas situações? A cianose sem palidez parece ser mais comum na esclerose sistêmica do que no fenômeno de Renault primário. A hiperemia reativa também é menos comum na esclerose sistêmica, e muitos pacientes com esclerose sistêmica apresentam alterações de cor unilateral. 91 deles apresentam palidez. A idade do início dos sintomas também é importante, porque o fenômeno de Renault primário, ele tipicamente começa entre os 15 e 25 anos. E quando os pacientes têm sintomas unilaterais, nós devemos pensar no fenômeno de Renault secundário. Outros aspectos, disposição ocupacional, perda de peso, alterações de terapia medicamentosa, são importantes. Em relação ao exame físico, devemos buscar esclerodactilia, telangiectasias, calcinose, anormalidades capilares periungueais macroscópicas e lesões isquêmicas digitais. É muito importante avaliar os pulsos periféricos e realizar os testes de provocação se você achar que há uma suspeita de obstrução do desfiladeiro torácico. O diagnóstico é clínico, baseado no autorrelato do paciente sobre o fenômeno de Renault. Os critérios diagnósticos frequentemente requerem sensibilidade ao frio e episódios vasoespásticos manifestos com alteração de cor digital. Mas, eu destaco que essa abordagem episódica pode não capturar adequadamente o comprometimento vascular digital mais persistente visto na esclerose sistêmica. O fenômeno de Renault secundário deve ser considerado em pessoas que desenvolvem sintomas após os 30 anos, em homens e em casos de sintomas unilaterais. No próximo vídeo, nós vamos discutir os exames complementares utilizados na avaliação do fenômeno de Renault. Fique com a gente, porque o Matoscience é ciência com confiança.